E aí galerinha, beleza? JN aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Uma galera tá aqui no início do vídeo pra falar pra vocês que Esse vídeo é um vídeo que eu odeio muito rage, tá? Que é um vídeo que foi eu tentando gravar, só que o lag não deixava Então é JNCJ vs o lag aí, tá? Então é mais ou menos assim, eu penso que você já deixa aquele like, beleza? Pra dar aquela força, se inscreve no canal se não for inscrito Porque a gente já tá chegando aí aos 7 mil inscritos Falta menos de 80 inscritos pra gente chegar aí aos 7 mil inscritos Então eu conto com o apoio de vocês, manda aí o canal pra os amigos, beleza? Divulga muito, galera, pra dar aquela força E outra vez que eu queria dar pra vocês é pra vocês seguirem lá no Twitter Arroba, canal, underline, JNCJ, tá? Passa aí na tela e tá na descrição pra vocês seguirem lá, beleza? Pra tirar a gente aí aos 200 seguidores, tá ok? Então esse vídeo basicamente é um vídeo que eu tava tentando gravar o SkyTuber, tá? Só que tava muito lag Galera, não era a minha internet, era simplesmente os servidores, tá? Eu acho que é por conta que a Mojang tá atualizando o Launcher Tá fazendo algumas atualizações Porque tá perto de lançar o Minecraft 0.9, alguma coisa não 1.9, tá? Então acho que tá mudando algumas coisas assim no sistema E aí fica muito lag no Minecraft, tá? Algumas pessoas já vem reclamando também desse mesmo problema Mas vamos que vamos, né, galera? Então confiram aí o vídeo Desculpa os redes E é nóis, galera Vamos lá E é nóis E é nóis Nossa, os caras estão flutuando ali ainda Aí o nosso Meu Deus Aí quando eu abro o bagulho buga Deixa eu pegar meus índios Meu Deus, que lag Que lag, meu Meu Deus Caraca Boa Opa Mano Não, 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 cara Não Não Não, eu tô lagado Oh, meu Deus Eu quero gravar Beleza, na partida do começo Vamos pegar aqui os nossos itens Tá lagado, meu Deus Mas de boa Vamos lá Vamos pegar aqui nossos itens Rapidão, rapidão Opa Nossa, uma armadurazinha boa Falta mais itens, né? Vamos descer aqui Já tô ouvindo Já tô ouvindo, cara Batendo no outro ali Mas de boa, né, galera? Meu Deus, tá muito lag Caraca, mano Aí já foi o bagulho Meu Deus Meu Tanque Deus Aqui tem mais um Vamos pegar aqui Mais um Abre Abre baú Abre Não precisa gravar Já vou me suicidar Meu Deus Beleza, na partida do começo Vamos pegar aqui os nossos itens Olha a espada de alguma coisa aqui Nossa Senhora Meu Deus Abre Boa Vamos pegar aqui mais box Filazinho Pra gente Vamos pegar Abre Tá muito lag Ué Os mesmos itens do mesmo baú Não Ah, tá lagado Normal isso Simplesmente normal Aí eu já tô quase fodido Mas é que é modo sano Então não vai fazer diferença, né? Eu só precisava dos itens desse baú aqui Mano Tá muito lag Meu Deus Eu só tô tentando gravar faz anos Esse bagulho Tô dando rage Tô quase dando rage Mano Aí o bagulho abre Aí o bagulho Meu Deus do céu Ah Meu Deus Meu Deus Meu ping Mano Eu ia ser suicida Mano Não vai dar Eu tenho que gravar vídeo pra hoje ainda Esse negócio Vamos lá Galera Tá complicado Tá complicado Resendido Tá nas águas Tá nas águas Meu Deus Aí agora abre Ei meu Deus do céu Jesus Amado Tá tensa Aí o baú abre de novo Aí eu quase morro de novo Mano Aí eu morro de novo Não Não Tá com Meu Deus Aí o baú vem abrindo Eu não vou Não desisto Eu desisto De gravar Eu desisto 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 Eu desisto